Fibromialgia, hora chamada de doença, hora de síndrome, atinge o sistema nervoso central, estando diretamente ligada ao mecanismo de supressão de dor. Trata-se de uma doença crônica e reumatologia, por acometer a musculatura e articulações. No entanto, ela não atinge um único local, pois tem a capacidade de migrar para diferentes pontos do corpo, mas, observa-se uma frequência de ponto de dor nas articulações e tendões. A fibromialgia é uma dor, muitas vezes, incapacitante. Seu público-alvo são mulheres de 35 a 60 anos, 90% dos casos, mas pode acometer crianças, adolescentes e idosos. A causa da fibromialgia ainda não é conhecida. Sabe-se, apenas, que por ser uma doença do sistema nervoso, os pacientes possuem maior sensibilidade à dor. Além disso, os níveis de serotonina são mais baixos em quadros de fibromialgia. Quais os fatores de risco da fibromialgia? Por não conhecer a origem, fica mais nebuloso entender quais os fatores de risco da doença. No entanto, tem-se mostrado bastante influenciável no início e manutenção da síndrome os fatores psicológicos, dentre eles, estresse, ansiedade, depressão, inacertividade e crenças irracionais. Aproximadamente 50% dos casos de fibromialgia há também um quadro de depressão. O que pode agravar ou, até mesmo, gerar a fibromialgia, devido à tensão acumulada, assim como a fibromialgia pode gerar a depressão. Portanto, é essencial realizar o acompanhamento de um neurologista e de um psicólogo ou psicanalista simultaneamente. Os 18 pontos de dor da fibromialgia. Dessa forma, é possível utilizá-los para entender mais sobre o local da dor, mas não para diagnóstico certeiro. Dito isso, veja os 18 pontos de dor da fibromialgia. Cervical Dorso Abdômen Lombar Ombro direita Ombro esquerda Mandíbula direita Mandíbula esquerda Antebraço direita Antebraço esquerda Quadril direita Quadril esquerda Perna direita Perna esquerda Coxa direita Coxa esquerda Braço direita Braço esquerda Os pontos mencionados acima podem não ser exatamente a dor da fibromialgia, já que são difusas e ainda não comprovadas. Pode acontecer ainda de com o tempo as dores se intensificarem ainda mais. Não fique com dor, ok? Busque um médico Sintomas de fibromialgia A fibromialgia se manifesta, principalmente, através da dor intensa e sensibilidade ao toque. Contudo, pode aparecer outros sintomas, como Dor crônica difusa pelo corpo, dor há mais de três meses acima e abaixo do quadro, lado esquerdo e direito. Dificuldade de concentração Fadiga e indisposição Sono não reparador Dores intestinais Dores intestinais Ânsia e vômitos Formigamento Ansiedade Depressão Cefaleia Tontura Como mencionamos, estudos afirmam que pacientes que possuem fibromialgia interpretam sintomas, estímulos de dor, com muito mais intensidade, assim, qualquer dor fica ainda mais forte. Esforço físico Esforço físico, exposição ao frio e estresse também podem intensificar os sintomas. É preciso buscar um profissional da saúde assim que esses sintomas aparecerem, pois, ao não cuidar da fibromialgia, ela pode gerar a síndrome do cólon irritável e prejudicar o sistema gastrointestinal do paciente. Assim como a depressão e ansiedade. Ainda sobre as dores e sintomas da fibromialgia, é bem possível que o paciente sinta mais dor no final do dia e pela manhã. Sobre a característica da dor, é sentida nos ossos, ou na carne, ou ao redor das articulações. O diagnóstico da fibromialgia é baseado no histórico do paciente e no exame físico. A associação de dor crônica generalizada com fadiga e sono não reparador é bastante sugestiva. Outros dados relevantes dentro da história do paciente é a presença de síndrome do intestino irritável e ou síndrome da bexiga irritável e a dor crônica, mais de três meses em todo o corpo. No exame físico, a presença de pontos dolorosos à palpação, os chamados tender points, é importante. Assim como a presença de 11 dentre os 18 pontos padronizados pelo Colégio Americano de Reumatologia em 1990 se faz também útil no diagnóstico. No entanto, a fim de descartar outras doenças, o neurologista pode pedir exames como Teste de função tireoideana, hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Fator reumatoide. Hemograma. Ao contrário do que muitos pensam, a fibromialgia tem um tratamento bastante efetivo. Ao longo do tempo, a doença costuma variar muito de intensidade, devendo o tratamento ser ajustado conforme a necessidade do paciente. De forma geral, as medidas físicas são as mais importantes no tratamento, sendo a atividade física aeróbica a parte fundamental do tratamento. As medidas farmacológicas são também importantes, tendo um papel de adjuvante à terapia física. Atenção! Não se automedique. Esta ação poderá mascarar os sintomas, atrasando e ou dificultando o verdadeiro diagnóstico e, consequentemente, o tratamento ideal. Outro tratamento muito importante é o acompanhamento psicológico. Devido à relação de doenças psicológicas com a fibromialgia, esse cuidado é indispensável. Fisioterapia também pode auxiliar na flexibilidade das articulações. Fibromialgia tem cura. Fibromialgia não tem cura, mas há diversos tratamentos para tornar a qualidade de vida do paciente bastante normal. Seguindo os tratamentos simultaneamente e realizando as mudanças no estilo de vida, é possível viver tranquilamente com a síndrome. Se você gostou dessas informações, deixe seu like e comente a respeito do seu caso. Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito ou inscrita no canal. Compartilhe o vídeo e segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.